Trabalhe na sua casa fazendo o seu horário, não precisa experiência nenhuma, garanta seu curso grátis, link na descrição e fixado nos comentários. Próximo adversário do Fortaleza na Série A, o Atlético Goianiense tem sido um rival complicado para o Leão na primeira divisão do Nacional. Desde que começaram a se enfrentar no torneio, a princípio, o primeiro duelo foi na edição de 2020, o tricolor do PC nunca conseguiu derrotar o Dragão. Ao todo, Fortaleza e Atlético Goianiense duelaram em quatro ocasiões pelo Brasileirão, com duas vitórias para o clube goiano e dois empates. No último encontro das equipes, o rubro-negro derrotou o Fortaleza por 3 a 0 em plena Arena Castelão. No retrospecto geral, o Atlético Goianiense também leva vantagem. De dez confrontos, quatro foram pela Série A do Brasileiro, quatro pela Série B e duas pela Copa do Brasil. O Fortaleza venceu dois jogos, perdeu seis e empatou duas vezes, correndo atrás do prejuízo na Série A desta temporada, no qual o clube cearense ocupa a lanterna com 11 pontos conquistados em 16 jogos. O time comandado por Voivoda entra em campo amanhã, domingo dia 17, para encarar o Atlético Goianiense no estádio Antônio Axioli, às 18h, em Goiânia pela 17ª rodada do Brasileirão. No atual momento, o rubro-negro está na 18ª colocação com 17 pontos. É isso aí, torcedor do Tricolor de Aço. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para ficar atualizado das próximas notícias do Fortaleza Esporte Clube. Comente se você acredita que o Leão Dupe se vence a partida desse domingo contra o clube goianiense. Muito obrigado. Até breve.